E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago, e galera, nesse vídeo aqui a gente vai tá matando o caçador cego aí, utilizando somente a flare gun É um vídeo que muito de vocês vem pedindo né cara, então galera, deixa o like aí pra fortalecer, se for novo no canal seja muito bem vindo Então galera, partiu matar ele, trouxe 3 flare gun, mas acho que 2 já vai ser o necessário mano Trouxe uma roupa da SWAT usada, como eu mostrei pra vocês, e também 30 bandagens Vamos lá galera, aparentemente a gente não vai ter dificuldade, a gente já entende o esquema dele Então qualquer arma que você vim aqui, você consegue matar utilizando esse esquema né, então com a flare gun não vai ser diferente E galera, comente aí quantas flare guns vocês conseguiram pegar véi, aproveitem mano, eu sempre falo isso né, aproveitem que a flare gun tá muito boa E é tempo limitado né, eu acho que daqui pra sexta, aliás hoje é quinta né, daqui pra sexta acho que o evento saia né Sai né, e aí quem pegou, quem conseguiu aí tá na vantagem Eu consegui algumas, depois eu vou estar mostrando pra vocês quantas eu consegui, quais itens eu consegui também aí do evento de natal, beleza? Vamos lá galera, tá fácil mano, vou dar tiro aqui, não vou dar muito tiro rapidão, vou dar lentamente mesmo tiro Ó, deixa ele bater né, como sempre, beleza, vai correr aqui, prestar atenção Vamos lá, ó ele tá com 700 de vida e a flare gun tá na metade praticamente Acho que ele vai comer, deixa eu apertar aqui rapidão, beleza Mesura, tranquilex Galera, tá osso né mano, eu vi muita gente reclamando aí sobre o Last Day que tá meio monótono Sinceramente tá mesmo cara É, o evento natal veio, mas tipo, não teve muita coisa assim pra fazer mano, além de pegar itens e tal Né, não teve muita coisa diferente e o Last Day tá meio monótono mesmo Tanto é que eu não tô trazendo tanto vídeo como eu trazia antes cara né, não tem muita coisa pra fazer diferente Eles deviam colocar logo o multiplayer né cara, o multiplayer tá fazendo muita falta Eu não sei nem quando vai vir, cada vez parece que tá ficando mais longe Mas enfim, vamos ter que aguardar né mano E... vamos ter que aguardar e fazer o que? Beleza, vamos eliminá-lo aqui, 540 e pouco Pessoal, vou tá deixando o grupo né, do Last Day, do Facebook mano Se vocês não conhecem, é o maior grupo do Brasil, é, onde eu faço parte e tal Vou deixar o link na descrição, quem tiver interesse, entra aí mano Você esclarece dúvida, pode postar aí seu progresso Só não pode postar qualquer tipo de hack ou mod e tal, ok galera? Não poste, não é banido na hora Mas eu vou deixar o link do grupo na descrição pra quem não faz parte Que é um grupo bem bacana Tem bastante youtubers, legal lá, sempre tão postando E tem bastante dica interessante cara Você também pode tá postando seu vídeo lá Se caso você tem canal Ou sua montagem, alguma coisa relacionada ao Last Day Você pode tá postando lá, livremente, beleza? Logicamente tem a regra a seguir e tal Tem os dias de poste de cada coisa Tem o que pode permitir, o que é permitido postar né, como vocês sabem Tem toda a regrinha básica aí Mas todo mundo tem seu espaço lá dentro Isso que é bacana É um grupo criado aí pra todos os jogadores Last Day E também criadores de conteúdo do jogo, ok? Então faça parte mano, tá bem bacana A gente eu acho que vai bater 30 mil membros aí Né, até o final do ano Vamos tentar, na verdade eu acho que não vai dar Mas a gente já tá com 28 mil membros mano Bastante gente velho, bastante gente mesmo Então, conto com a presença de todos vocês lá Beleza galera? Ó, tá eliminando ele, tá quase mano 192 aí Deixa eu ver, recuperar a vida aqui Tá tranquilex Acho que essa daqui já... Ah, não, acho que vai precisar mais um ainda A gente vai deixar ele bem danificado 111, 109, 107 Tranquilex mano De boa galera E o que é? A segunda flare gun que a gente tá usando Né mano? Então duas flare gun é o suficiente aí Pra gente tá matando ele ó Ah, vou atirar logo pra matá-lo Pronto, já era galera Usamos então uma flare gun e meia Cara, usamos um pouco dessa daqui também Um pouco não Usamos uma boa porcentagem dela E usamos bastante bandagem Entre aspas Aí usamos 27 bandagem E suave mano Beleza galera? Tô ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixa o like e um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau